Boa noite a todos, dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 1, Alto Zoom, segunda rodada da Copa do Nordeste, aqui na Arena Castelão, com o professor Wagner Mancini. Pra dar início, professor Luiz, na TV Dinâmica. Boa noite, Mancini. Grande abraço, saúde a você, toda a família. Obrigado, igualmente. Você considera que esse jogo do Ceará foi a pior exibição da equipe nessa temporada, Mancini? Foi, não tenho dúvida que sim. A gente esperava um desempenho melhor, né? O time acabou não conseguindo desde o comecinho do jogo. Nós ainda tivemos ali uns 15, 20 minutos até de uma boa posse, de uma imposição boa. Aí, aos poucos, a equipe do Picos foi melhorando na partida, foi incomodando, foi incomodando, até que fez o gol, né? Eu acho que muito da postura do Ceará, que eu não gostei. Essa é a verdade. Eu acho que a gente deveria ter tido uma concentração e um toque de bola bem mais rápido, que aconteceu nos últimos 10 minutos. Eu, sinceramente, e que isso não sirva como desculpa, achei que o Ceará, por ter jogado na quinta-feira, hoje se sentiu um pouquinho. Mas, ao longo do jogo, foram se dificultando as coisas, muito em função do gol do Autos. E aí, no final do jogo, não. Aí foi aquela pressão com a ajuda do torcedor, e eu tô aqui exaltando o torcedor, porque ele foi muito importante no jogo de hoje. Ele acabou nos dando a possibilidade ali, naqueles últimos minutos, de chegar ao empate, que é importante. São seis jogos, são quatro vitórias, dois empates, a equipe ainda não perdeu. A gente entende o torcedor, mas, ao mesmo tempo, sabe que é um início de trabalho e que tudo denota um certo tempo e tal. E, com calma, a gente vai chegar lá. Boa noite, Mancini. Boa noite. Mancini, você acredita, você já disse que realmente foi a pior partida do Ceará na temporada. Você acredita e acredita isso também, algumas ausências que você teve? E aí eu não levo pra conta da individualidade, mas levo pra conta de atletas que estavam numa continuidade jogando ali, e outros que entram e que não estão com o mesmo ritmo de jogo. Você pensa que isso pode ter evidenciado, trazido alguma dificuldade? Eu acho que sim, porque foi no setor de meio campo, né? Nós acabamos tendo que substituir duas peças, embora o Castilho já tivesse jogado nesse último jogo de quinta-feira. Mas sempre que você muda as peças, você ganha em algumas coisas. Hoje a gente ganhou na marcação do Richardson, mas é óbvio que perde um pouco mais em outros sentidos. E isso vai acontecer sempre que a gente tiver que fazer algum tipo de alteração. Era também um meio campo que ainda não havia jogado junto, né? Mas assim, que isso não sirva como desculpa, porque eles estão no dia-a-dia lá no treinamento e tudo mais. Mas há uma diferença técnica de jogo, né? Não só de parte tática. Quando a gente iniciava as partidas com o Lourenço, o Mugni e o Recalde, diferentemente de Richardson, Castilho e Recalde, há um primeiro volante. Embora o Lourenço tenha adotado essa função de uma forma natural, mas ele é um jogador leve, que se infiltra, que vai à frente. Então houve uma mudança, mas eu não posso dizer que isso foi o ponto-chave. Acho que o ponto-chave foi também um pouquinho de falta de concentração. O fato da gente ter jogado na quinta-feira e ter que jogar hoje às quatro horas da tarde, um tempo abafado, acho que alguns atletas sentiram ainda um pouquinho de cansaço em relação ao jogo de quinta-feira. E isso vai te levando... O começo é bom, porque todos eles estão aptos a desenvolverem-se fisicamente, mas a partir do momento em que o jogo vai ficando difícil, você vai perdendo as forças. E eu vi o time do Autos mais inteiro do que o nosso. E isso, sinceramente, ninguém esperava. Inteiro fisicamente, eu digo. Por isso é que eu acho que o pouco tempo de recuperação acabou fazendo, de certa forma, com que a gente tivesse uma atuação ruim. Ela não foi péssima, ela foi ruim. Algumas coisas a gente sempre tira de bom. Hoje a gente vai fazer um pós-jogo de muita coisa negativa e mostrar para os atletas, porque isso também é importante. A gente não quer de maneira alguma que isso aconteça, mas nós estamos jogando futebol. E isso pode acontecer. Então, nós estamos muito preparados para tudo aquilo que vamos ver ao longo da temporada. Mas é de fundamental importância que todos entendam que nós ainda vamos passar por outras provas, porque não é do dia da noite que se forma um time vencedor, não é do dia da noite que você já tem a sua equipe ideal. Tudo é ganho, tudo é ajuste, para que ao longo do ano a gente consiga os nossos objetivos. Mancini, boa noite, tudo bem? Boa noite, não. Prazer falar contigo mais uma vez. Obrigado, igualmente. Mancini, eu ia desperdiçar a minha pergunta, mas você já praticamente respondeu aí que você falou do cansaço, então significa dizer que vai manter aquele mesmo planejamento. mesmo porque eu ia te perguntar, porque o jogo com o ABC foi adiado, né? E talvez vocês poderiam pensar uma outra situação. Mas então já está respondido, né? Vai ser o mesmo planejamento para o jogo da quarta e para o clássico do próximo sábado. O que me chama a atenção, Mancini, em você é a tua sinceridade sempre, né? Não é aqui querendo colocar desculpa, e você falou isso nas tuas duas respostas já, que não sirva de desculpa o que você está pontuando e está explicando para a gente. Mas eu te pergunto, além da questão física e quando você fala que o alto estava mais inteiro e fisicamente do que o teu time, né? Deu para sentir isso? Tem algumas coisas que dá para tirar de positivo do time hoje. o Richardson novamente, né? Foi um cara que mais uma vez foi muito lúcido durante o jogo. Claro que o Pulga sempre vem sendo esse Pulga que você vem dando oportunidade. Mas eu queria que você falasse mais uma vez do Richardson, que se na tua visão ele começa mesmo a... E aquilo que você falou no jogo passado, eu notei muito no jogo de hoje. Teve um lance que ele foi, roubou a bola e lançou o meia, né? E o Arthur aqui entendeu que foi falta e não foi falta. E não foi falta, eu me lembro do lance. Do lance. Então, ele começou realmente a entender. É um cara que vai te ajudar muito. Eu queria que você falasse mais um pouquinho em relação a isso aí. E parabéns aí pela situação de não querer dar desculpa sempre. Legal. Eu tenho isso como tônica, porque eu acho que o quanto mais sincero eu for aqui, mais fácil fica a entrevista. Porque vocês não têm do outro lado que ficar rebatendo aquilo que porventura eu não tenho enxergado. Eu enxerguei também uma péssima atuação do árbitro, mas eu também não posso ficar aqui falando disso, porque senão já já o cara vai falar, ah, o Mancini, pô, ele não foca no time dele. Não, eu estou focado no meu time. Eu acho que hoje a gente teve pouca velocidade com a bola. O time do Ceará é um time leve. Ele precisa ter velocidade. Achei, até perguntei aos atletas no intervalo, inclusive, se o campo tinha secado rapidamente. Porque quando você molha o campo de dia, há uma tendência dessa grama secar rapidamente e a bola para de correr como deveria correr. E isso também é um fator que às vezes interfere na velocidade do seu time. Inclusive, no intervalo, se fosse um jogo normal, eu já teria mexido na equipe. Eu não mexi fruto do que nós vamos fazer essa semana, que é modificar a equipe para quarta-feira, descansar esses jogadores, dar uma semana de treinamento para o clássico do jogo de sábado. E sobre o Richardson, é um atleta que vem tentado, e isso eu tenho que reconhecer, diariamente melhorar e se adequar àquilo que eu penso sobre futebol. Porque, para mim, a peça mais importante de um time de futebol, lógico que tem o goleiro, o atacante que faz gol e tudo mais, mas quem acaba desenvolvendo o jogo de futebol é o volante, é a velocidade do volante em se jogar para frente. E ele vem de uma forma muito humilde, reconhecendo que ele não tinha esse jogo, e ele está tentando fazer. Hoje ele dá uma virada de jogo, acha o Facundo, no primeiro tempo, numa situação muito boa, acho que foi dele o lançamento. Então ele vem tentando, ao longo desses meses todos, se tornar aquilo que a nossa equipe hoje quer. E algumas vezes jogando rapidamente para frente, que é o que é o pilar do primeiro movimento de velocidade, é você dominar, é você roubar, é você olhar sempre para frente, porque nós temos um objetivo, que é o gol adversário. Eu não gosto quando o time fica jogando muito de lado para trás, na hora que sai um lateral bate para trás, isso me irrita. E eles sabem disso. Então, o Richardson vem, ao longo desse tempo todo, lutando contra até a sua característica, para que ele possa melhorar. E ele fez, no meu ver, um ótimo primeiro tempo, caiu um pouco no segundo tempo, como toda a equipe, até que outros jogadores, com exceção, foram bem mais abaixo, mas ele não jogou na quinta-feira. Então, por isso é que me dá um parâmetro também de entender que esses outros atletas talvez estivessem mais cansados do que ele. Mas, enfim, são jogos onde a gente tem que tirar lições, entender tudo aquilo que está acontecendo. A gente não pode ser emotivo ao ponto de não enxergar as verdades. As verdades estão claras, os sinais estão claros. A gente tem que ajustar a equipe, porque nós não podemos ficar passando por esse tipo de coisa. Eu, no intervalo, falei para eles. O contra-ataque do Autos está desenhado. Eu alertei no intervalo, porque eu já tinha visto. Como técnico, eu estou vendo qual é a proposta de jogo do Autos. E acabou acontecendo. Um lance antes, o cara chutou para fora, e no segundo lance, ele acabou fazendo o gol. Então, volto a dizer, ajustes que são necessários. Acho que hoje, uma coisa que pesou muito também na qualidade do jogo do Ceará foi a tomada de decisão errada. Teve um lance que me veio agora à mente, uma retomada de bola nossa, a bola entra para o Ailon, o Pulga passa em velocidade no centro do campo, ele acaba escolhendo um outro jogador, e possivelmente ali seria uma bola que o Pulga estouraria na cara do gol. Então, enfim, nós temos que entender que faz parte, de maneira alguma tentar ocultar nada, para que a gente possa melhorar sempre, e tornar o Ceará ainda mais forte. Mancini aqui, boa noite. Horácio Neto, do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. Mancini, até você já começou a falar um pouquinho que não fala de arbitragem, mas era um ponto que eu queria até abordar com você. Porque acho que desagradou não só ao Ceará, mas também ao Autos, e a torcida, em geral, respondeu muito em relação ao árbitro, e principalmente acho que desagradou ao Ceará a conivência do árbitro em ceder os apelos dos jogadores dos autos, do alto, perdão, que caía no primeiro tempo, ali cinco, acho que cinco quedas, ali pedindo para atendimento médico, e foram atingidos só no primeiro tempo. No segundo, também mais jogadores caíram no campo, pedindo atendimento, e o árbitro sempre cedia, ou chamava a máquina, e perdia mais tempo. Eu queria tirar uma dúvida com você em relação à arbitragem, o quanto você acha que atrapalhou não só o Ceará, mas o espetáculo de maneira geral, atrapalhou o futebol acontecer na partida de hoje? Vamos lá. Eu acho que o árbitro, ele... e nós, sempre que sai a escala dos árbitros, a gente vai atrás para ver, saber quem é e tudo mais. Foi, na informação que tivemos, o primeiro jogo dele interestadual. ele sempre tinha pitado jogos lá dentro do Maranhão. Ele atrapalhou o jogo em si, porque o espetáculo parou demais, a todo momento parava com a queda dos jogadores do Altos, e eu não estou aqui falando nada contra o Altos, cada um faz o tipo de jogo que quer. Se a regra do futebol permite isso, ele está usando, enfim, mas fica chato. Toda hora um atleta caía. E o que eu contei foram 12 quedas. 12 quedas, se fosse em torno de meio minuto cada uma, que não é que foram mais, seriam só aí seis minutos. Cinco substituições de cada lado, se usar essa mesma regra, seriam 11 minutos. Ou seja, acho que até no tempo excedente ele errou. E eu havia falado para ele no início do jogo, que o Altos vinha fazendo cera, vinha se jogando, o goleiro não botava a bola rápido no jogo, e que nós íamos fazer o gol, ia chegar no final do jogo, ele ia dar sete, oito minutos. E aí ele beneficiaria aquela equipe que faz ao longo dos 90 minutos mais cera do que a outra. Não aconteceu isso, nós acabamos tomando o gol e acabamos empatando no último lance praticamente. Sempre que você tem a autoridade do jogo perdida, dava a impressão para nós que ele dentro de campo, ele queria mostrar para o estádio inteiro e para quem estava em casa assistindo o jogo, olha, eu vim apitar o Ceará aqui, mas eu não sou caseiro. Eu vou apitar o jogo, e ele só dava falta para o Altos. E quando ele tinha que interpretar a mesma coisa para o Ceará, ele não dava falta talvez exatamente para isso. É o cara que quer ser reconhecido, é o primeiro jogo inter-estadual, então eu vou lá, eu vou apitar assim, ninguém vai falar que eu ajudei o Ceará. Nós só queremos que ele apite o jogo, só isso, nada mais do que isso. Só que a gente não consegue nem conversar com os árbitros hoje. Algumas pessoas que estão ali dentro do campo sabem isso que eu estou dizendo aqui agora. Você falou com o árbitro, ele vem, já te dá amarelo e não quer nem saber. É como se houvesse um poder absoluto que na verdade erra tanto quanto a gente. Erra tanto quanto o jogador, erra tanto quanto os técnicos, porque todos nós somos humanos. Mas a arrogância que os árbitros têm dentro de campo hoje é uma coisa fora do comum. Parece que eles são o juiz do STF. Enfim, mas voltando agora ao jogo, acho que ele atrapalhou bastante o espetáculo em primeiro lugar. Um pouquinho mais o Ceará do que o Autos, mas o Autos também saiu reclamando dele. Então, de certa forma, acho que ele não fez uma boa arbitragem. Ancine, Regis Melo da Rádio Pitaguarim, prazer em falar com você em uma coletiva a primeira vez. Ancine, eu queria conversar com você sobre a relação sua e do time do Ceará, do seu time do Ceará, com a torcida. Você chegou num contexto muito difícil no ano passado, de muita cobrança e muita pressão. A gente ouvia vaias e cobranças no trabalho do ano passado. No desse ano, eu julgo que você já vinha conquistando a simpatia, digamos assim, pelos resultados, pelas atuações. E hoje, a torcida me pareceu bastante impaciente. Eu queria saber se você teve essa leitura também e quão isso pode ter atrapalhado. Como vai em alguns jogadores, como o Guilherme Castilho, no próprio Facundo Castro, que são jogadores que ou fizeram boas partidas, há duas, três partidas atrás, e até em sequência, como o exemplo do Castilho, fazendo gols. Ou do Facundo, que se não fez gol ainda, mas tem ajudado bastante coletivamente. Então, ao meu juízo, eles não mereceriam essas vaias. Principalmente pelo que tem feito nesse passado recente. Mas eu queria saber, na sua visão, como é que está a paciência do torcedor com o seu time, com o seu trabalho coletivo, e se você acha que essas vaias deles atrapalharam, de certa forma, o desempenho coletivo da equipe. Olha, a vaia sempre atrapalha, né? Porque você pega o emocional do atleta, né? O torcedor sabe disso. Eu, de forma alguma aqui, quero falar alguma coisa que eu não pense. Eu tenho certeza que a torcida do Ceará está muito chateada com tudo aquilo que está acontecendo. Mas mudaram as peças, né? Muita gente saiu, outros chegaram, enfim. Mas a impaciência ainda continua. A gente tem que saber lidar com isso de uma forma muito franca, né? Nós temos que entender quando o Ceará joga mal e quando é realmente... Quando a vaia realmente é merecida, e hoje ela foi merecida. Nós fomos vaiados porque não apresentamos um bom futebol. Mas, ao mesmo tempo, diante da sua pergunta, me faz entender que o estádio estava mais impaciente do que estava. Nós que estamos dentro do campo, a gente percebe pouco isso. Porque as atenções estão muito voltadas para aquilo que está acontecendo dentro da partida. Eu, por exemplo, fiquei sabendo das vaias para o Castilho e para o Facundo no momento em que eu entrei no intervalo. Eu não tinha notado na hora porque você está ali tentando achar soluções e tudo mais. Mas eu entendo, torcedor. Eu volto a dizer, o torcedor está impaciente, ele está machucado. Mas ele tem que confiar na gente. Ele tem que confiar que nós estamos no dia a dia tentando fazer o melhor possível para que o Ceará possa jogar. Recentemente, a gente teve duas goleadas, a gente estava se aproximando. Hoje, talvez, tenhamos nos distanciado um pouco, mas isso é futebol. Isso é futebol. E todo mundo que entra em campo sabe que isso pode acontecer. A gente tem que focar no nosso desempenho sempre para que o torcedor enxergue isso. O torcedor, ele pode ter vaiado 70 minutos, 80 minutos. Mas nos últimos 10 minutos onde o time se entregou para buscar um empate, ele estava lá junto. E por isso, até que eu fiz questão aqui de agradecer ao torcedor, porque nos últimos 10 minutos ele forçou o time a ir para frente, a brigar e a empatar a partida. É uma relação que sempre deve estar próxima, mas nem sempre está. E quando ela não está, a gente tem que fazer de tudo para que o torcedor volte. este é um papel nosso de quem vive no futebol, saber entender a cabeça do torcedor, saber entender o tanto que ele sofre. O cara, às vezes, deixa de fazer certas coisas na vida para estar aqui no sábado, no domingo, na quarta, na quinta. A gente tem que entender. E, ao mesmo tempo, o torcedor também precisa entender a gente, que nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que quer. e essa relação, ela só é fortalecida quando o torcedor e o time estão juntos. Boa noite, Mancini. Raiza Martins, do Globo Esporte. Na coletiva passada, você tinha falado, foi questionado sobre o Jean Irmer. Hoje ele foi relacionado pela primeira vez. Queria saber, agora, depois que você comandou treinos com ele, como é que está a situação e se ele pode já pintar no jogo de quarta diante dessas mudanças que você pode fazer diante do Náutico. Ele pode pintar, sim. O Jean chegou e dá a impressão que ele já está há bastante tempo no clube. Tal foi a interação dele, não só com os outros atletas, mas com a gente da comissão, funcionários, diretoria, enfim. É um cara muito esclarecido, que deixa muito fácil para que todo mundo entenda a sua participação dentro de campo. E eu achava que pelo tempo parado ele ia precisar de mais algum tempo para entrar em forma, mas o que eu tenho visto ali no dia a dia, dá até para tentar arriscar que ele saia jogando na quarta-feira, mas é sempre uma estreia, sempre um atleta que não está com a gente desde o começo, então pode ter uma ou outra coisa, mas em função das peças perdidas ao longo dessa última semana, talvez ele tenha a oportunidade de sair desde o começo da partida, sim. Mancini, boa noite. Samuel Currado, da Rádio Verdinha, da TV Diário, do Sistema Verdes Mares. Primeiro eu queria saber de você se o jogo diante do Altos, você esperava uma partida tão pegada, tão quente, provocativa de ambos os lados para este jogo, para essa semana que o Ceará vai ter, visando também os compromissos que vai ter daqui para frente. Tem um clássico nordestino na quarta-feira contra o Náutico e já projetando um clássico rei. A importância de tirar lições de um jogo contra o Altos para esses dois próximos compromissos do Ceará. A importância é enorme, porque são nesses jogos onde você aprende a jogar sob um nível de tensão diferente. Porque, num jogo maior, o adversário também sofre pressão. Um jogo onde você é o franco favorito, normalmente acontece isso. A equipe entra disposta a te insultar, seja por cera, seja por queda de jogadores em campo. E isso, de certa forma, começa a mexer com o emocional de todo mundo. Os uruguaios, os argentinos, os chilenos são mestres nisso. Nós temos muita dificuldade de aceitar esse tipo de coisa no futebol, porque nós queremos jogar futebol. O brasileiro é assim. Mas existem algumas equipes que recorrem a isso. O Altos hoje fez isso muito bem dentro da partida. Mas isso quebra um pouquinho, não só o encanto do jogo, como também pode ser que a pergunta anterior seja muito em função disso. O Altos irritou tanto o estádio que até o torcedor se voltou contra nós. Eu também acho que isso é possível. E quando, eu volto a dizer, quando você não tem o comando da partida nas mãos, que aí eu já me refiro ao árbitro, acaba, de certa forma, desenfreando uma série de coisas. Eu acho que o Ceará, hoje, ele cometeu um erro muito grande. Ele se enervou ainda no primeiro tempo. Eu percebi isso dentro do vestiário, no intervalo. Eu tentei ainda falar contra isso daí. Mas o emocional de cada um de nós, ele responde de forma diferente. E quando você tem que, em grupo, fazer uma ação e um ou outro desequilibrado emocionalmente, num jogo contra o Picos, certamente você vai ter um desempenho ruim. Isso pode acontecer em grandes jogos. Mas, em jogos assim, você tem que ter a cabeça e o equilíbrio emocional o suficiente para passar por cima e tentar encarar. Acho que esse foi um ponto que desequilibrou um pouco a nossa equipe. Mas, também acho que o que mais eu vi, que mais me chamou atenção, foram as tomadas de decisão. Eu recebo a bola, eu posso verticalizar o jogo, ou eu posso jogar para trás para me exentar, talvez, de um erro. E aí eu jogo a bola para trás. E aí eu começo a fazer um jogo que favorece a equipe que está jogando dessa forma que eles atuaram, de uma forma defensiva, fechado num bloco, exporando os contra-ataques e usando o tempo aí como o seu aliado. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Bom descanso. Valeu, obrigado. Boa noite. Bom carnaval para todos.